Olá amigos e munícipes lagunenses, hoje estou aqui ao lado do vereador Gilberto Ferreira de Souza, hoje está à frente da presidência da Câmara Municipal e a gente vai fazer um bate-papo descontraído sobre a sua carreira política, sobre a sua intenção à reeleição à Câmara Municipal de Guia Lopes, porque o Gilberto assumiu a Câmara Municipal no ano de 2019 com muitas dívidas e em menos de um ano ele sanou todos esses problemas que tinha aqui na Câmara Municipal, financeira e jurídico e ainda deixou a casa com superávit, ou seja, com recurso em caixa e recurso esses que beneficiaram o hospital Edelmira de Oliveira no final do ano e o asilo São Francisco de Assis. Gilberto, vamos começar um bate-papo descontraído, a gente já se conhece no final de hoje, você está tentando a reeleição a um terceiro mandato. Como surgiu a ideia de ser político? Então, eu nunca pensei em ser político, nunca quis ser político. sempre quem me conhece Guia Lopes, a gente tinha o comércio lá e aí um parente meu que era candidato e vinha sair candidato na próxima, chamou para sair candidato, até foi contra a família no começo e resolvi sair candidato a vereador na época, isso foi em 2012, foi o primeiro mandato a vereador e graças a Deus tive uma boa aceitação e fomos saímos eleitos a vereadores, aí a gente teve um bom contato com os deputados, na época ex-deputado Federal Bife, nos liberou várias emendas para Guia Lopes, embora não foi executado, sabe? Não é culpa do vereador, sim, não depende do vereador esse tipo de emenda que vem, sim, da executiva. Tá, por conta disso a gente perdeu. E aí você tem aquele negócio aí, você volta, você fica no sangue, não sei, como vereador e eu tentei a reeleição, fui mais uma vez eleito, não queria ser presidente da Câmara devido aos problemas que tinha nessa Casa de Leis, mas aí um chamado de uma pessoa acima da gente aí, eu atendi e hoje estou presidente dessa Casa de Leis e graças a Deus eu vim fazer a diferença como presidente dessa Casa de Leis. Se fosse para ficar no Diqueira, não assumiria isso aqui. Aí, graças a Deus, eu fiz uma equipe muito boa, maravilhosa, que a gente colocou a Casa em Orde. Assumimos esse arquivo, como você sabe, tinha muita dívida, até a rescisão do outro gestor, antecessor, a gente teve que fazer e graças a Deus a gente pagou todo mundo, foi parcelado todas essas dívidas que estão aí na casa até 20 de dezembro, samba, todo que é tipo de dívida e a gente conseguiu colocar essa Casa em Orde. Graças a Deus, em primeiro lugar é Deus e em segundo, nos deu a oportunidade de fazer essa bela gestão que a gente fez. Os vereadores, muito bom, companheiros que estão acompanhando junto com a gente, deu para fazer uma boa gestão, acabou a brigaiada e a gente conseguiu sanar essas dívidas. Hoje, a nossa Casa de Leis está toda informatizada, entendeu, Rony? Hoje, o Tribunal de Pontos sabe em tempo real o que está acontecendo nessa Casa de Leis. E hoje, além de nós ter pago o 13º do hospital no ano passado, que a gente fez um acordo com o prefeito e o prefeito prontamente aceitou e a gente pagou o 13º com o nosso, o Odesto, e o nosso orçamento, porque eles não tinham orçamento. Então, foi com o orçamento da Câmara e o do Odesto da Câmara que a gente pagou o 13º do hospital e também, Rony, a gente passou um dia com o asilo. E todos sabem, esse ano entrou essa pandemia aí e não pôde ir. O asilo depende de doações, depende de fazer os alunos beneficentes. Então, isso ajudou muito a dona Mercê, graças a Deus. E esse ano, se Deus abençoar, a gente for reeleito, a gente quer dobrar essa doação com o asilo. Com tudo isso aí que a gente pegou e tudo, e hoje essa Casa de Leis, isso é inédito. Em 80 anos, Guialobos da Laguna, essa Casa de Leis nunca tinha dotado de orçamento sobrando na Câmara. É, realmente esse ponto que eu queria trocar, Gilberto, porque, como falou o doutor, eu nasci e me criei em Guialobos da Laguna e nunca ouvi falar que a Câmara Municipal de Guialobos da Laguna devolvesse recurso na quantia que devolveu, que foi acima dos 80 mil. Como a Câmara não tem o poder de repassar diretamente as instituições, você comunicou de ofício ao prefeito que aceitou de imediato as condições que não que você impôs, mas que você solicitou, que parte do recurso fosse destinado ao hospital. Ainda no dia da entrega, eu lembro bem, eu estava lá presente e uma funcionária disse que em 12 anos de hospital era a primeira vez que ela ia receber o 13º de ano de dia que ela ia passar o Natal dela com dinheiro no bolso. Isso, você vê no olho da pessoa o quanto é gratificante. E, como você falou, o asilo depende do quê? Dos almoços, do bingo, não teve esse ano e esse ano você pretende dobrar. E, pedindo a sua autorização, eu dei uma olhada na sua pasta de indicações, são mais de 200 indicações nesse período. Tem uma indicação, cara, que eu acho muito interessante. Foi quando você conseguiu, através do deputado Bife, uma liberação de 500 mil reais, salvo engano, para o asfalto na São Cristóvão. E era na gestão passada a São Jair. Por que não ocorreu disso aí, esse asfalto no São Cristóvão, uma vez que veio a verba? Então, por isso aí, você vem lembrar disso daí, até a título de esclarecimento, esses 500 mil, a gente voltou até na época, então, o governador Ademir era companheiro nosso aqui, se não me engano, ele era presidente da Câmara na época, a gente foi até Brasília. Porque, antes desse aqui, a gente perdeu na Vila São Cristóvão também 4 milhões e 800. O então, o deputado federal Antônio Carlos Bife, e ele seria hoje a nossa Vila São Cristóvão, talvez todo asfaltado. Mas a gente perdeu esse daí por conta de... Que não foi cadastrado no Cicóvão, que era do Ministério do Turismo, se não me engano, na época. E aí a gente voltou lá, o vereador esteve junto comigo, fomos atrás do deputado federal Bife, e ele nos cedeu esses... De emenda parlamentar, esses 500 mil que era para fazer naquela rua de Vasco, que passa ao lado da Peixaria, que saia até não conviver, subia e descia até na casa do seu Moelho. E esse aí veio, esse dinheiro, é uma emenda parlamentar. Na época, eu lembro, me recordo que eu fiz uma reunião com o prefeito, na época era o Jaco, o prefeito Jaco, um bom prefeito na época, e a gente fez uma reunião lá no conviver. Eu, o Jaco e o seu Antônio, que era o secretário que fazia os planejamentos lá, e eles queriam mudar. E a gente fez uma reunião lá no conviver, onde teve lá 12 munícipes que moram ali naquela vila, e eles concordaram de fazer ali várias ruas que chegavam. Aí o prefeito decidiu fazer naquela rua que passa para cima da Peixaria, que sai até e sobe ao conviver e desce até no seu Moelho. Infelizmente, essa verba veio e foi perdida. Ficou há tempos aí na caixa, como todo mundo sabe. Três meses. Isso, e aí foi para o fundo perdida. E a gente não conseguiu resgatar no outro mandato, porque entrou agora o Sr. Jair. E a gente perdeu isso aí. A gente tentou, tentou de várias formas, mas a gente não conseguiu. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir muito mais ainda. Eu vi também aqui, tomei a liberdade de ver, de várias indicações. Por exemplo, você já pediu para o Beto Pereira, uma mão que tem imóvel, uma pá carregadeira que o Beto Pereira, recentemente, quando ele hipotecou o apoio à sua pessoa, a reeleição à vereadora em Guia Lopes, ele disse que essa pá carregadeira só não veio esse ano, por causa do problema da pandemia, do coronavírus. Mas, se Deus quiser, o ano que vem essa pá carregadeira estará aqui em Guia Lopes. Vi também que você encaminhou para o seu Enel, o Fellini, que era diretor-presidente da Graer, uma patrulha agrícola mecanizada para Guia Lopes, entre outras indicações que você fez. Como presidente da Câmara, você fez um arraiar em junho do ano passado, que beneficiou bastante instituições, como escola, entre outros. Outro projeto, projeto de Natal. Como surgiu o projeto de Natal? Então, nesse projeto de Natal, a gente, que é de famílias humildes, e a gente, conversando aqui, você lembra, e a gente decidiu fazer esse, faça uma criança feliz nesse Natal. O que é faça uma criança feliz? A gente é dar um presente, um carrinho, um boneco para as crianças, porque, às vezes, o vizinho do lado tem condições de comprar, e o pai e a mãe não têm condições de comprar. Aí, você doar é muito bom. Na minha época, a gente brincava de manguinha, fazia vaquinha e tal, mas aí, para a gente fazer uma criança feliz, a gente notou isso aí, chamamos nossa equipe, e fizemos isso aí, vários empresários, com os amigos todos, e nós tiramos o dinheiro do bolso e compramos, porque, assim, você não pode usar o dinheiro da cama. Então, a gente fez uma reunião, umas vaquinhas entre os amigos, e compramos esses brinquedos para essas crianças. Gilberto, para a gente não se alongar muito no nosso bate-papo, seu número na reeleição é 45678. Eu quero finalizar perguntando, por que que, em menos de um ano, foi possível colocar em ordem a Casa de Leis e Dialogos da Laguna, e fazer o que você fez? Porque essas foram ações que eu, como munícipe, considero inéditas, coisas que eu jamais imaginaria acontecer em menos de um ano sobre sua gestão. É, vou ler esse. Devido à nossa responsabilidade, da nossa gestão legislativa, que é baseado no princípio da austeridade, da isonomia e dos princípios constitucionais de legalidade e impessoalidade, moralidade, publicidade, acima de tudo, com transparência e eficiência. A gente fez esse trabalho, a gente mostrou como tem condições que dá para fazer. Então, por tudo isso que me dirijo a você, amigo, munícipe lagunense, pedindo mais uma vez o seu voto de confiança para a nossa reeleição de vereador. No dia 15 de novembro, mês que vem agora, faça por onde mostrar o que a gente possa continuar esse belo trabalho. Então, com honestidade, trabalho e humildade, sempre, você chega aonde o munícipe quer. Então, se você mostrar transparência e honestidade, aí a coisa vai, anda. E se Deus quiser, se você, eleitor, amigo de Guiavaldo, nos apoiar mais uma vez, tenho certeza que na próxima, todo mundo vai estar contente mais um ano e a gente vai mostrar a transparência de tudo isso aqui. Então, é por isso que eu coloquei a reeleição. Eu acho que mais um mandato, é o suficiente para a gente colocar em prática tudo o que a gente queria colocar aqui na nossa cidade. Se Deus quiser. Gilberto, obrigado. 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 Obrigado.